E além disso tudo, o governo Lula alterou dados, acho que isso é mais grave, a notícia é mais grave da semana, alterou dados para reduzir a projeção de gastos da Previdência Social, quase uma nova pedalada, que permitiu o desbloqueio de quase 3 bilhões de reais do orçamento e aí foi possível liberar mais de 3 bilhões e meio de reais em emendas parlamentares. Consta começar por você, para manter a tradição? É isso aí pessoal, vamos para mais um vídeo, mais um react aqui do nosso canal, separei algumas partes do programa aí, não vai ficar o vídeo inteiro em uma pauta, separei algumas partes interessantes, vale a pena vocês assistirem esse vídeo até o final, para entender o o que pode acontecer, o que não pode, o que deve e o que provavelmente vai acontecer com o Barbudinho. Nos próximos dias, se a CPI for aberta, o que vai acontecer? Tem muita coisa nesse vídeo, vale a pena vocês verem o destrinchar de tudo isso. Então já deixa aquele like, se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, dá moral para a gente, se inscreva, acione o sino das notificações e vamos para o vídeo. Fico aqui pensando, se houvesse em relação ao governo Lula o rigor, a histeria que havia em relação ao governo Bolsonaro, provavelmente esse governo já teria caído. Sem dúvida, Lacombe. Você jogou muita coisa aí, o resumo, a síntese disso tudo é o Brasil voltou e o que há de pior do Brasil. Essa questão do arroz é toda escandalosa desde o início. No meio de uma enchente, os arrozeiros já tinham coletado mais de 85% da safra, não havia necessidade, levantou muita suspeita, é óbvio que tinha a probabilidade grande de envolver alguma sacanagem, algum esquema, e isso ficou comprovado com os vencedores do leilão. No início, eles partiram para arrogância, problema do agronegócio que não quis participar e por aí vai, aí ficou tão feio, tão feio a repercussão, foi tão negativa e deu tão na cara que era um esquema, que voltaram atrás. Mas não desistiram totalmente, assim como eu acho que quem quer assinar a CPI, já tem várias assinaturas, também não deve desistir, porque o leilão foi feito e os vencedores foram esses. E não foi um erro, como você mesmo colocou e o próprio ministro colocou também, ele foi usado de bode expiatório. A ordem vem de cima. Isso, além de tudo, envolvia dumping no mercado de arroz, jogar a um preço tabelado abaixo do preço de mercado, parece que para afetar ainda mais os produtores de arroz, o agronegócio gaúcho mesmo, essa é uma das intenções do troço, além da corrupção, da sacanagem. A politicagem, colocar o selo do governo nesse arroz e por aí vai, tudo, tudo absurdo do começo ao fim. É o Brasil de volta, o pior do Brasil de volta. Importando o sabe-se lá de quem, de onde. Aliás, como é que fica a questão do MST? O arroz que a gente comia no Brasil era graças ao MST, isso era a narrativa da esquerda. E a gente sempre tendo que trazer os fatos e lembrando que eles não são responsáveis nem por 1% do arroz do país. Então, cadê o MST nessa história, né? É tudo ridículo e tem que ficar de olho porque já está claro que cochilou o cachimbo cai. Eles vão tentar, uma vez mais, dar um jeito de fazer um esquema. Quando uma empresinha do Amapá consegue levar um leilão de meio bilhão de reais sem nenhuma experiência na área para distribuir arroz, se é que vai ter arroz, a gente tem aquela sensação, claro, do consórcio Nordeste na pandemia para comprar respiradores de empresa de fachada ligada à maconha. Então, é tudo tão escancarado, mas é a cara dessa gente. É só esquema para financiar o seu projeto de poder e irrigar os cofres dos comparsas. Quanto a esse ministro aí, o nosso Calígula, que vai acabar indicando o seu cavalo um dia para o Senado, como fez Calígula com incitados, que ele só pensa nisso, né? O único projeto de lei dele em 2023 como deputado foi isso, o Dia Nacional do Cavalo. Já tinha todos os indícios também de corrupção, de favorecimento, de conflito de interesses e por aí vai. E o Lula continua mantendo ele no cargo e disse, né, essa semana, depois de mais um escândalo vindo à tona e a evidência de que é insustentável mantê-lo no governo, que ele ia conversar com o ministro e que todo mundo tinha o direito à presunção de inocência, ao devido processo. Bom, em primeiro lugar, é engraçado ouvir isso da esquerda, do próprio Lula, uma vez que eles nunca concederam esse mesmo benefício à direita. Os bolsonaristas são culpados com a narrativa midiática e dane-se a realidade, o devido processo legal, a presunção de inocência e por aí vai. E em segundo lugar, que o Lula disse que ia conversar com ele para saber o que fazer. Eu fico pensando, ou uma coisa ou outra, ou ele tem o devido processo legal e todos são inocentes, até que se prove o contrário. Então, vamos mantê-lo no cargo? Ou o quê? Ou ele vai olhar na cara e falar, olha nos meus olhos e diga, tipo o Barroso fez com Chesley Batiste e depois vai sair repetindo que é inocente porque ouviu dele isso. Quer dizer, é óbvio que é ridículo, né? O Lula faz sempre cálculos políticos, só isso. E o desgaste desse ministro é grande, mas está na cota desses esquemas que voltaram com tudo no Brasil, os ministérios que quase dobraram de tamanho, de quantidade, sendo distribuídos como feudo partidário para governabilidade que anda mal das pernas, diga-se passagem. Bolsonaro não fez isso, montou um quadro técnico e não precisou fazer isso. Agora, nós conseguimos ver essa semana uma comentarista da Global News, a Flávia Oliveira, culpando quem? Pelo ministro e pelos escândalos? O Bolsonaro, óbvio, óbvio. Não, esse ministro do União Brasil, ele votou pelo impeachment da Dilma, ele é meio crítico do Lula, cara, o cara é ministro do governo Lula, tem um chefe essa bagaça, tem um chefe, tem uma hierarquia com o chefe. Então, é impressionante, lá como vai fechar, o duplo padrão dessa gente. Eles são canalhas mesmo, isso é cafajeste. Isso tudo aí que a gente viu, desse sujeito aí, pode ser resumido também em uma palavra, demagogia. É pura demagogia. Na questão econômica, você já disse, ele trata como premissa que existe um bolo fixo, é um dado da natureza, a riqueza brota do solo, cai do céu e precisa ser dividida. Então, se o cara tem muito dinheiro, é porque ele pegou uma parcela maior para ele. Economia é um jogo de soma zero, onde se alguém ficou rico é porque o outro ficou pobre. E essa premissa totalmente falaciosa, ridícula, a idade das pedras não acabou por falta de pedra, essa premissa patética é o que explica a adesão de muita gente alienada ou invejosa ao esquerdismo. O esquerdismo, o socialismo em geral, não passa muito de uma ideologia da inveja. O marxismo seduziu sempre alguém que queria culpar aquela pessoa que está melhor do que ela. É isso que seduz pessoas ao esquerdismo. Então, o Lula explora isso. É o mesmo cara que diz que o Elon Musk quer ir para Marte para ficar longe de pobre, o mesmo cara que não pega um voo comercial há décadas. Sujeito que fecha uma praia da Marinha para poder ir para a praia, que vai para hotel de 70 mil reais a diária, com a Janja, que até ontem estava namorando na prisão com ele. E hoje eles vão para as nossas custas, com os nossos impostos, torrar dinheiro em diária de 70 mil reais, compra tapete de 70 mil reais e depois vai lá e diz que a classe média é consumista porque quer ter mais de uma televisão em casa. Quer dizer, é um crápula. O sujeito desse não vale nada. É um demagogo barato. Isso que é o Lula. Em relação à guerra, nem se fala. É sempre aquela falsa premissa de equivalência moral. Se há um conflito, se há uma guerra, é porque os dois lados estão gostando disso. Quer dizer, não existe nessa lógica abjeta agressor e agredido. Até porque a gente sabe que ele defende os agressores. Ele faz a falsa equivalência para, no fundo, ir lá depois e o governo brasileiro, que virou párea mundial, votar contra a Ucrânia. Acho que o Zelensky não está muito satisfeito com esse sujeito, que é próximo do eixo do mal, que defende o Putin, que defende a China, que defende o Irã, a Venezuela, o regime estatorial de Cuba e por aí vai. E cospe no Ocidente. Condena os Estados Unidos, condena Israel e por aí vai. Então, essa é uma falsa equivalência moral de demagogo. Vamos conversar, vamos dialogar, que é melhor, tem que ser resolvido numa mesa do bar. É exatamente o que você disse. Na Segunda Guerra Mundial, lá estaria o Lula, depois do apaziguamento fracassado de Chamberlain e companhia, lá estaria o Lula, depois de estourar a guerra e Hitler ter feito tudo o que fez, lá estaria o Lula. Se Churchill e Hitler estão brigando, é porque estão gostando da guerra. Vamos conversar. Quer dizer, um cara que falasse isso naquela época, seria tratado como merece, como um sujeito abjeto, tosco, podre, nefasto e defensor do nazismo. Hoje, o que é o Lula? Exatamente tudo isso. Consta o Marcelo Almeida. Vamos para a pauta número 3. O gabinete da Ousadia, integrante da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, se reúnem diariamente com lideranças do PT para definir assuntos que os perfis ligados ao partido devem abortar nas redes sociais. Segundo reportagem do Estadão, influenciadores pró-governo costumam participar dessas reuniões virtuais. O grupo foi chamado, não de gabinete do ódio, mas de gabinete da Ousadia. E uma influenciadora digital, apoiadora do Lula, revelou que a esquerda manteve um esquema de disseminação de notícias falsas contra Jair Bolsonaro na campanha eleitoral de 2022. A gente mostrou ali no quadro de humor, foi o primeiro print, era ela ali, a Denise Tremura. Ela fez essa confissão numa sala de bate-papo no Spaces, da rede social X. Verdade, mas sabe, é a gente que tem que ir atrás de tudo. Nós estamos exaustos, nós, influencers da esquerda, progressistas, estamos exaustos. Lula tem que meter logo um Janones na comunicação para ele poder pautar a discussão do dia, como aconteceu no segundo turno das eleições, na campanha. Foi o Janones que comandou a campanha inteira. Não tem como falar que não. A gente já entrava no Twitter, já ia direto no perfil dele para saber do que ele estava falando, para saber sobre o que eu ia falar. Era ele que estava pautando. E aí os bolsonaristas tinham que desmentir as fake news, que nem eram tão fakes assim, mas desmentir as narrativas da esquerda. Eles não tinham tempo de ficar criando fake news porque estavam correndo atrás das nossas fake news. É isso que tem que acontecer. E nem era fake news. Era uma pequena leitura enviesada de alguns fatos do Bolsonaro. Por exemplo, aquela declaração horrível que ele fez, que pintou um clima com uma menina de 14 anos, se não fosse Janones peitar isso e pautar e ficar falando disso, talvez tivesse passado batido. Mas não, aí foi toda a esquerda em cima desse assunto porque a gente tinha um incentivo ali, tinha um apoio, tinha alguém a quem seguir, tinha um comando. E a oposição quer a abertura da CPI das milícias digitais do PT. Deputados acusam Paulo Pimenta de ter ligações com um grupo de influenciadores petistas. E o Pimenta participou de uma audiência da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Ele foi convidado para explicar o pedido feito pelo governo, a Polícia Federal, para investigar perfis que supostamente divulgaram notícias falsas sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. O que eu fiz foi para estancar essa verdadeira indústria de fake news que num determinado momento tirou e prejudicou e as próprias forças armadas são testemunhas disso. A defesa civil do Estado é testemunha disso. Energia que poderia ter sido utilizada para salvar vidas acabou sendo utilizada para ter que responder na imprensa, na sociedade, essa quantidade de mentira produzida. Deputada, e aí, alguma chance de termos realmente essa CPI para investigar a milícia digital do PT? Algo que é muito notório e não é só o financiamento desses grupos todos, mas é uma pressão para desligamento. Citei já o desligamento, por exemplo, do Guilherme Baumhart, que é um ótimo jornalista lá do Rio Grande do Sul, que por pressão da SECOM acabou sendo demitido, da Rádio Guaíba, desligado do Correio do Povo. Então, também tem isso, deputada. É, claro que tem, né? Eles vão atrás, eles querem cancelar qualquer um que não seja alinhado à esquerda. Eu sou autora desse requerimento da CPI, junto também com o Felipe Barros, Adriana Ventura, e nós começamos a colher as assinaturas e rapidamente está crescendo esse número. A gente espera, sim, que essa CPI seja instalada, instaurada, instalada, por quê? É muito importante, está na cara, já tem, assim, confissão, tem influencer. Teve o Jean Wyllys, falou sobre isso também, dizendo que criaram fake news para atacá-lo, falou dos robôs. A Michelle, lá da, se não me engano, da USP também, falou da Janja coordenando essa milícia digital. E nós estamos há mais de cinco anos em inquéritos que tentam achar alguma coisa e não acham nada. Eu e o Felipe Barros, eu como líder da minoria, o Felipe Barros como líder da oposição, temos trabalhado juntos e fizemos uma representação ao ministro Alexandre de Moraes. Afinal de contas, o pau que dá em Chico, tem que dar também em Francisco. Nós queremos ver o que vai acontecer no momento em que nós temos já fatos de pessoas que confessam essa milícia digital bancada por dinheiro público. Então, nós esperamos, sim, que isso dê em alguma coisa. Vamos trabalhar para que dê certo. Oh, Consta, falei lá no início, a velha história do acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é, eles não entendem que há, entre os conservadores, entre os liberais, um movimento orgânico, espontâneo. E se a gente tiver que chamar alguma coisa de milícia, com certeza é este movimento nefasto, horrível, feito por este governo que está aí. Sem dúvida. Bom, tinha os MAVs, já lá atrás, que o Reinaldo Azevedo denunciava antes de se tornar um dos principais. É sempre assim, né? A esquerda ataca os outros diante de um espelho. E o Globo, agora, está com a seguinte manchete, né? Que, assim como bolsonaristas, os petistas têm gabinete... De novo, isso é uma falsa equivalência, isso é fake news. A direita não tem o comando, a hierarquia, o dinheiro público, nada disso. Tem grupos de WhatsApp de pessoas que pensam parecido. Cá entre nós, eu participo de alguns, se digladiam e ficam brigando muito mais do que qualquer coisa, todo dia. Não tem essa hierarquia, essa voz de comando, o Carluxo, como eles dizem, manda e a turma obedece. Já essa moça confessou o crime da esquerda e a gente sabe que tem, né? Aliás, quem tem Janones como guru... Veja, esse caso do aborto e do estupro que nós pautamos hoje, voltou ao assunto aí da semana. e relembraram aquele caso que eu trouxe aqui hoje, meu, lá atrás. O Eduardo Bolsonaro postou a minha foto com o passaporte americano, brincando, né? Dizendo os Estados Unidos cada vez mais antidemocráticos. Chega logo o Trump. Brincando. Aí teve um sujeito que é fotógrafo, editor de áudio, cinema e música, com quase 8 mil seguidores, um tal de Jurunense, que escreveu, por falar em Constantino e no assunto do momento estupro, ele perdeu três empregos por dizer que caso a filha fosse estuprada numa boate, não iria denunciar o estuprador. E ela chamaria a atenção da filha. A menina ficou abalada com essa atrocidade do pai e usou uma matéria da Marie Claire dizendo, filha de Constantino diz que ficou abalada com a fala do pai sobre estupro. E o Uau é que deu essa manchete primeiro. Bom, pessoal, é isso aí. Vamos ficando por aqui. Mais um vídeo. Se você chegou até aqui, é porque curte esse tipo de conteúdo. E se ainda não deixou aquele like, que ajuda muito, muito, muito aqui no nosso canal, clica aí no botãozinho, deixe o seu like, deixe o seu comentário, sua opinião também é muito importante. O que vocês estão achando de todo esse reviravolta aí com apenas um ano e meio do Barbudinho, né? Ministros do Barbudinho sendo investigados. O engraçado, cara, é que o tal do Juscelino, ele vem pagar de santo. Gente, quando você tem a polícia federal investigando alguma coisa, nos últimos anos a gente tem visto umas coisas. Mas esse tipo de coisa, quando se trata aí de corrupção, é porque os caras já estão com a faca e o queijo na mão, é só para cortar. É só para cortar. Eles têm vários indícios. É. Não é esse negócio aí, tirando esse negócio, essas outras coisas que estão acontecendo aí, que todo mundo sabe, né? Que muita gente não concorda, maioria, eu acho aí, da população brasileira. Mas quando os caras estão mexendo com o negócio de corrupção, eles já estão com tudo em mãos. é que a faca e o queijo e o tal do Juscelino, ele usou, ele viu o vídeo do Barbudinho, lá, quando ele foi julgado, ele falou a mesma coisa, gente. Puxa o vídeo lá. Se vocês puxarem o vídeo do Barbudinho dos anos atrás, o cara copiou tudo o que ele falou. Copiou, peraí, funcionou, o Barbudinho falou isso aqui, funcionou, eu vou falar também. Simples assim, né? Ele somente olhou as falas do Barbudinho, copiou, fez um Ctrl C, Ctrl V, falou a mesma coisa. A diferença é que o Barbudinho falou na presença de um juiz e ele falou nesse vídeo aí, não sei se ele teria a audácia, hum, na minha presença. Acho que todo mundo já viu esse vídeo. Na minha presença, audacioso. É, acho que ele não teria essa audácia aí com o Barbudinho que só o Barbudinho teve, né? Ainda aí foi repreendido todas as vezes que tentou abrir a boca aí o Los Barbudos. E olha essa aí, ó. Aí a menininha lá, a moça, a mulher, né, confessando aí o esquema das milícias deles, né? Essa daí também é pra acabar, hein, velho? Falando que o Danones, eu fico, gente, vamos lá, eu fico encabulado, eu acho muito estranho, muito estranho mesmo, como a mente desse pessoal é frágil, é fraca, como eles conseguem ser manipulado, porque eu não sei se, assim, eu sei, né, eu consigo enxergar muito quando uma pessoa ela é meio, não vale nada, né? Tem pessoa que ela tem um, um, liga um negócio aqui só de conversar, só de ver a pessoa falar alguns minutos assim, eu já meio que sei qual que é a da pessoa. aí eu já fico meio de segundo. Obviamente a maioria das pessoas, a maior parte da população não consegue porque tem gente que precisa ver vídeo de, um vídeo desse pra acreditar e o Danone aí é a coisa mais fácil, acho que não precisa ter um QI muito elevado, né? Eu vou perceber que eu não tenho tão, um QI muito elevado, mas nesse quesito aí meu QI ele tem umas anteninhas assim que já liga rapidamente. É a primeira vez que eu ouvi esse cara falando, gritando, gesticulando, fica esperto, gente. O cara que gesticula aqui urgentíssimo, isso aqui, fica esperto, né? Ele tá querendo enganar alguém, tá querendo enganar aquele vendedor que fica de segundo com esse cara e ele tá querendo passar a perna e quando eu vi esse cara eu falei esse cara é mentiroso. Aí eu vi os vídeos dele falando urgente, ele chegava é urgente, me passaram lá de dentro que ele nunca falava que é ele, né? Ele falava que alguém passou pra ele, disseram por aí, né? Disseram por aí isso e isso, me passaram isso e isso, pra tipo nunca ser ele o passador da mentira, sempre fugindo da responsabilidade. eu falei não é possível gente, será que tem alguém que cai nessa falácia? E tem, até hoje as pessoas acreditam que esse cara fala a verdade ou também são a falta de caráter é gigantesca, né? É difícil acreditar que alguém acredita nele, mas tem. Tanto que tem que o barbudinho tá aí, né? acreditar no cara que mentiu pra você durante quase 16 anos enganando o povo, enganando as pessoas, aí dessa vez ele não ia enganar, né? Dessa vez ia ser diferente, dessa vez. Aí ele vai, chega no negócio e falou a mesma coisa, ó, a gente ganhou com discurso, ele falou, tem vídeo dele aí, gente. não tô falando mentira aqui não, né? Que a gente tá ligado aqui praticamente o dia todo aí nas notícias. Tem uns dois meses o vídeo dele falando isso daí. A gente ganhou com discurso, mas a gente precisou mudar o discurso agora que a gente ganhou. A picanha ela não vai chegar assim tão fácil, precisa de um tempo, né? Precisa de alguns anos, ele falou, alguns anos, sendo que o mandato tem quatro, né? Então, peraí, tem que precisar de mais o que? Mais uns três mandatos pra baixar o imposto da picanha ou pra tirar o imposto da... Porque ele tá só colocando, A tendência era você começar de levezinho e ir diminuindo, né? Fazendo coisa pra, sei lá, pra melhorar a vida do povo. Eu não sei mexer com redução de inflação, redução de preço das coisas, mas a promessa dele era que ele ia fazer isso, né? Eu não sei que forma, né? Porque eu não tenho que eu não falar igual aquele cara do vídeo lá. Não! Eu não tenho competência pra isso, não. Eu só estudei até a quinta série. Você já deve ter assistido esse vídeo, né? Eu não tenho competência pra isso, não. Eu só estudei até a quinta série. Isso aí, quem vai mexer é os caras lá. Então, ele tinha que fazer alguma coisa nesses modos. Não. Tá taxando. Ele vai querer taxar o sol até daqui a um dia. A sombra, se tiver uma sombra debaixo da árvore, ele vai ter uma plaquinha lá. Deposite seu imposto aqui. Vai ter uma caixinha lá pra você depositar o imposto da sombra, né? Porque tudo o cara quer taxar. E por incrível que pareça, o brasileiro entrou nessa aí, né? Vocês prestaram atenção em tudo o que o brasileiro quer cobrar hoje em dia? Todos os caras tão cobrando, bicho. Tava olhando aí um monte de festa junina. Tudo pago. Eu não curto, né? Mas tudo muradinho, tudo pago, essas coisas. Falei, caramba, cara. Tudo tem que pagar a entrada hoje em dia, né? Pô. Pegou a mãe, aí do Barbudinho.